Fala aí rapaziada, beleza? Começando mais uma gameplay boladona pra vocês aí de Proton Boost Simulator E hoje rapaziada, a gente vai tá rodando aqui no mapa de Niterói A gente vai a borda desse carro da Veracruz, que não tem nada a ver, né? Está em Niterói, né? Fazendo linha Mas eu falei, ah, vou botar esse VIP 3 aqui pra poder rodar Gosto muito desse carro aí Ah, vou trazer uma gameplay pra esse carro aí Prefixo RJ-112-217 Esse carro aqui eu lembro dele muito bem Na época quando eu trabalhava na Lourdes, né? Ele passava ali na linha Bom Sucesso Na linha Bom Sucesso Nova Aurora Então rapaziada, tem dois passageiros aqui aguardando já, né? Vou tá mostrando pra vocês a interna do carro Vou tá mostrando pra vocês a externa O link pra tá baixando o carro aí eu vou tá deixando na descrição do vídeo E o mapa também vai tá na descrição do vídeo aí também Pra quem quiser jogar no mapa de Niterói Topzera esse carro Muito bonito Mostrando aqui a interna O barulho ainda é aquele O barulho, né? O som Quando abre a porta É aquele de antigamente, ó É a ar Cilindra ar Hoje em dia a porta Ela é elétrica Você não escuta nenhum barulho Assoalho de alumínio, né? Padrão, geralmente, dos carros que não tem ar-condicionado E aquele banco confortável de sempre Tá, a caixa da vista aqui Esse VIP 3 aqui foi modelado pelo FR3D Né? O cara também tá Osculachando aí na Nas modelagens aí, né? A caixa da Sistema da câmera Nosso amigo Johnny aqui tá Com o seu capacete A sua mochila Né? Carro padrão uma roleta só Porque Em termos municipal E pra quem não sabe, pessoal Essa empresa aqui, né? A Vera Cruz Ela também Tem a ver, né? Com a Uma empresa aqui de Niterói Né? Niterói, São Gonçalo Não sei se é a É a Pendotiba Né? Acho que é a Pendotiba É isso aí Geralmente ela pega muito carro dessa Dessa empresa aí, né? Pra poder tá utilizando Então, rapaziada Vamos tá seguindo o viagem aí Né? Deixa eu tá desligando o alerta aqui E vou tá ligando o GPS Porque Eu não conheço A linha direito Então, vou tá ligando o GPS aí E simbora A linha é 21 Né? Ela sai do terminal aqui, né? De Niterói E vamos tá indo pra Fonseca Né? Caraca, a empresa aqui tá bem judiada, hein? A pista aqui tá bem judiada, ó Vou ver Deixa eu entrar aqui agora Vou falar uma coisa pra vocês, rapaziada É a primeira vez que eu tô jogando nesse mapa aqui, tá? Tô jogando a primeira vez junto com vocês Acho que entra aqui Já vai descer A gente se viu, motorista Valeu Eu não sei se esse mapa ainda tá em construção ainda, né? Ainda tá na Tá na fase ainda de Modelagem Mas Fala, o mapa não tá até que tá maneiro Tudo que eu tô jogando aqui Só que eu fiz uma misturada danada, né? Niterói botei ônibus daqui da cidade do Rio de Janeiro Os knight Os luxos da botei ônibus daqui da pachada Ônibus da Bera Cruz Misturados com os Carlos da Angüena Olhei, não tem nada a ver né? Virou um salseiro só mais É isso aí. E aí baseado com o novo ano canal aí seja muito bem-vindo aí no canal e ative o sininho aí para não tá terminando as notificações eu tô lançando o vídeo aí praticamente todos os dias aí né com a meta boa aí né para poder eu vou tempo que eu fiquei parada aí lembrando a vocês aí que a partir de setembro eu vou estar vindo com novidade no canal bom que aqui né, nesse pedaço que dá para você cortar até que eu do meio aqui ó andar igual motos o cara tá vendendo banana aqui o cara tá vendendo e aí o e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Olá, tudo bem? Tchau.